Olá! Os ensinamentos da Torá são de forma inquestionável e extraordinários. Certa vez, um jovem se aproxima do Rabino Leivitzak, de Berdichev, que viveu há mais ou menos 200 anos atrás, e lhe faz a seguinte indagação. Por que no estudo do Talmud, que é o livro que faz a compilação das nossas leis e tradições orais, a gente sempre começa os estudos pela página Beit, que representa o número 2? Quando mais óbvio, seria começar os estudos pela página Aleph, que representaria a página de número 1. A resposta do Rabino Leivitzak é muito simples e é extraordinária. Ele diz que isso é uma lição de humildade. A pessoa que já estudou muito, e aquela pessoa que estudou pouco, elas têm que ter a mesma impressão sobre o seu estudo de Torá. Elas têm que ter a sensação de que elas ainda nem começaram a estudar. Não estudaram sequer a primeira página. E dessa forma, mantendo um coração humilde, ela sim possa continuar se aproximando nos seus estudos, mas sempre mantendo a humildade. Não tendo ganância ou não tendo arrogância em demonstrar o seu grande conhecimento perante aquelas pessoas que, de repente, já recém estão começando a se aproximar do judaísmo, estão começando a fazer os seus estudos de Torá. Que, através dessa lição, a gente tenha, então, não só humildade, mas a gente tenha sabedoria para poder se aprofundar cada vez mais nos nossos estudos. Indiferente do nível que a gente tenha e das nossas condições, que a gente possa, gradualmente, no nosso ritmo, começar e se fortalecer no estudo de Torá. Shabbat shalom e até a próxima. Shabbat shalom e até a próxima.